Olá, meus queridos alunos! Espero que estejam todos bem e prontos para a nossa segunda aula sobre classes gramaticais. Hoje começaremos a nos aprofundar na classificação dos substantivos, conteúdo importantíssimo e extenso. Se você não quiser perder nenhuma aula, inscreva-se neste canal e aproveite para fazer isso agora. Se deixar para depois, eu sei que você vai esquecer. Curtir nosso conteúdo e compartilhá-lo nas redes sociais é uma forma de ajudar o canal, e eu agradeço imensamente, porque a sua ajuda é sempre muito bem-vinda e fundamental para o crescimento do nosso trabalho. Agora vamos ao que interessa, substantivos. Para começar, vamos entender o que é um substantivo. Pessoal, quando buscamos nas gramáticas ou na internet a definição de substantivo, nos deparamos com pelo menos um dos seguintes conceitos. Primeiro, substantivo é a palavra usada para dar nomes aos seres. Segundo, substantivo é a palavra que nomeia os seres. Ou então, terceiro, substantivo é a palavra que atribui nomes aos seres. Notem que as palavras nome e seres aparecem nas três definições. E por que esses são os conceitos mais utilizados? Tudo aquilo que pode ser nomeado no mundo é chamado de substantivo. O substantivo dá nome às coisas. Ele é a coisa e o nome propriamente ditos. Pessoal, isso é bem lógico. Quando o ser humano percebeu que podia falar, a primeira atitude que ele tomou foi começar a nomear todas as coisas existentes ao seu redor. Ele começou a dar nomes aos seres animados e inanimados, às coisas que se moviam e às coisas que não se moviam. Dessa forma, surgiram os substantivos, que são responsáveis por nomear os seres. Pessoas, animais, objetos, lugares, sentimentos, ações, qualidades e tudo mais que existe no mundo. Podemos dizer que o substantivo vem de substância, no sentido de essência, de tudo o que o homem começou a nomear quando descobriu que falava, pessoal. Como eu disse, isso é muito lógico. Obviamente que ao descobrir que falava, o homem não começou a dar características ou qualidades para as coisas. Primeiro ele teve de começar a nomear as coisas, pois não tem como dizer que uma folha de árvore é verde sem antes nomear essa folha e essa árvore. Primeiro o substantivo para depois o adjetivo, que é a característica propriamente dita. Definindo melhor o substantivo, podemos dizer que ele é a palavra usada para dar nome aos seres, tá? Essa é a melhor definição. Entenda como seres aqui, pessoal, as pessoas, João, Maria, os animais, gato, cachorro, as coisas, lápis, mesa, os lugares, Maranhão, Ceará, os sentimentos, alegria, tristeza, as ações, corrida, caminhada, as qualidades ou características, beleza, feiura. Aqui eu chamo a atenção para as duas últimas, as ações e as qualidades ou características. Percebam que correr é a ação propriamente dita, portanto é um verbo, mas corrida é o nome que se dá para a ação de correr. Belo é uma característica, portanto é um adjetivo, mas beleza é o nome que se dá para a característica de ser belo. Observe que eu consigo colocar um artigo na frente das palavras, a corrida, a beleza. Quando isso ocorre é porque essas palavras são substantivos. Pois bem, pessoal, agora que definimos o substantivo, podemos classificá-lo, mas para isso precisamos primeiro definir o que é classificar. Classificar nada mais é do que relacionar em categorias, agrupar ou catalogar, exatamente como vocês estão vendo na tela. Nós vimos na primeira aula que temos cerca de 400 mil palavras na língua portuguesa. Notem que eu disse cerca de, não exatamente 400 mil, pois não tem como contar todas as palavras existentes na língua. tem como dar um número aproximado, mas a gente tem como classificar e relacionar essas palavras. E elas foram classificadas em dez categorias, ou seja, todas as palavras da nossa língua, da língua portuguesa, serão ou substantivo, ou artigo, ou adjetivo, ou numeral, ou pronome, ou verbo, ou advérbio, ou preposição, ou conjunção, ou interjeição. Então, todas as palavras da nossa língua, pessoal, terão, com certeza, uma dessas dez classificações que vocês estão vendo na tela. Importante vocês saberem que cada uma delas tem as suas subclassificações, digamos assim, e as suas especificidades. Neste curso, curso de classes gramaticais, a gente vai ver todas as especificidades de cada classe de palavras, pois todas essas têm as suas subdivisões. Começaremos classificando o substantivo. Como vimos, classificar é relacionar em categorias, agrupar ou catalogar. Dessa forma, podemos dizer que o substantivo é classificado em simples, composto, primitivo, derivado, próprio, comum, concreto, abstrato, ou coletivo. Quem já estudou gramática sabe que isso aqui é dividido em pares. Então, eu tenho lá o substantivo simples ou composto, primitivo ou derivado, próprio ou comum, concreto ou abstrato, né? E, por último, que fica sozinho, o substantivo coletivo. Veremos todas essas classificações a partir de agora, pessoal. Começaremos pelo substantivo simples, tá? O substantivo simples, e agora já podemos falar disso, pois vimos isso no curso de estrutura e formação das palavras, é aquele cuja palavra é formada por um único radical. Exemplo, vidro, casa, lápis, chuva. Perceba que essas palavras, todas, só têm um único radical. Já o substantivo composto, pessoal, ele é formado por dois ou mais radicais. Portanto, por duas palavras, tá? Ou por mais de duas palavras. Exemplo, couve-flor, guarda-roupa, girassol, paraquedas. Agora, atenção para o fato de que a palavra não precisa necessariamente ter hífen para ser composta. Já vimos isso no curso de estrutura e formação das palavras, curso anterior a este. O substantivo simples ou composto é um conceito fácil, não é difícil, os alunos não têm dificuldade aqui. Já o substantivo primitivo, pessoal, ele nada mais é do que aquele que nasceu primeiro e não teve nenhuma outra palavra da qual ele derivou. Ou seja, foi a primeira palavra que surgiu na língua portuguesa. Exemplo, ferro, jornal e pedra. O substantivo derivado, por sua vez, é aquele que deriva do primitivo. Ou seja, ele deriva de outras palavras já existentes na língua portuguesa. Olha o exemplo, ferreiro, que vem de ferro, jornalismo, que vem de jornal e pedregulho, que vem de pedra. Assim, temos ferro, jornal e pedra como substantivos primitivos e pedreiro, jornalismo e pedregulho como substantivos derivados. Primitivo e derivado também é um conceito fácil para os alunos. Porém, a partir daqui, os alunos costumam ter um pouco de dificuldade e, por isso, prestem mais atenção. O substantivo próprio é aquele que nomeia um único ser em particular. Ele especifica os seres. Olha o exemplo, Fábio, um único ser entre os seres humanos. Brasil, um único país entre outros países. E Bradesco, um único banco entre outros bancos. Fábio, Brasil e Bradesco, portanto, são substantivos próprios, pois nomeia um único ser em particular e estão especificando, digamos assim. Já o substantivo comum, ele nomeia vários seres de uma mesma espécie. Ele generaliza. Olha o exemplo, humano, país e banco. Uma característica do substantivo próprio é que ele começa com letra maiúscula, especificando o substantivo. E uma característica do substantivo comum é que ele começa com letras minúsculas, generalizando esse substantivo. Vamos agora ver os substantivos concretos e os substantivos abstratos. Aqui pode ser que seja um pouco mais difícil, mas fiquem tranquilos que nós temos a aula de número 9 deste mesmo curso só sobre a diferença entre o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Acredito que se vocês assistirem essa aula, vocês não vão ter mais dúvidas ou dificuldades sobre esse assunto. Pode-se dizer que o conceito de concreto diz respeito a um substantivo que não depende de outro para existir. Nesse sentido, a palavra que melhor descreve o substantivo concreto é independência, pois esse substantivo, por si só, ele existe. Olha os exemplos, fada, saci e anjo. Alguém pode dizer será, professor, mas a fada, saci e anjo, alguém teve que criá-los. Sim, mas eles já têm existência própria e estão por aí nos livros e nas histórias. Ninguém pode negar isso, eles existem. Já o substantivo abstrato, ele depende de outro ser para existir. Ele passa por você para poder existir. Ele não existe por si só. Nesse sentido, a palavra que melhor descreve o substantivo abstrato é dependência. Exemplo, pensamento, desejo e calor. Observe que pensamento, desejo e calor dependem de alguém, depende de que alguém o sinta, para que eles existam. Se não tiver uma pessoa, eles não existem. Essa é a maior característica do substantivo abstrato, pessoal. Ele depende de outro sempre para poder existir. O substantivo coletivo, pessoal, não é difícil, é bem fácil. Ele nomeia o agrupamento de seres, ou seja, pessoas, coisas ou animais de uma mesma espécie. Exemplo, os seres são obras de arte, árvores, e bananas. Já os agrupamentos são acervo, bosque e cacho, que são substantivos coletivos de obras de arte, árvores e bananas, conforme vocês veem na tela. Fácil assim, simples assim. Bom, pessoal, existe uma lista imensa de substantivos coletivos e eu a coloquei na apostila do nosso curso. Se você quiser se aprofundar mais neste assunto, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, tá? Fica aqui o meu pedido para que vocês curtam, compartilhem e me sigam nas redes sociais, pois essa é a forma que vocês têm de agradecer o canal, que tanto ajuda vocês. Bons estudos!